Comerciantes do Jardim Redentor na cidade de Bauru estão reclamando da falta de sinalização em um cruzamento de uma das principais avenidas desse bairro, Lúcio Luciano. Falta sinalização, aí ninguém sabe se é preferência dele, do outro, acaba acontecendo colisão. Põe na quadrada aí, Lu. Essa é a única sinalização que indica que a Avenida Lúcio Luciano deixa de ser preferencial. Desde o início da Avenida, próxima à Fundação Casa, ela é toda preferencial. Chegando aqui, quando cruza com a rua Rafael Pereira Martini, ela deixa de ser. O problema é que só existe essa placa, nenhuma sinalização de solo. Como a gente pode ver, falta sinalização de solo. E segundo os moradores e comerciantes que trabalham aqui perto, esse cruzamento é alvo de constantes acidentes. Quase todos os dias tem algum acidente aqui. E os moradores e comerciantes aqui do local morrem de medo que algum acidente mais grave ou até mesmo fatal possa acontecer. A gente vai conversar agora com o Pedro, que trabalha nessa loja. Pedro, por sorte, nenhum carro invadiu aqui ainda, mas isso está prestes a acontecer. Ainda não, mas já já acontece, com certeza. Porque toda semana tem algum acidente, alguma coisa. Nós já ligamos várias vezes lá em Durbe e ninguém responde, ninguém faz nada pela gente aqui. Então vamos já prevenir antes que aconteça algo mais sério, né? Que tipo de infrações que vocês veem aqui? A Lúcia Luciana é preferencial na maioria das vias. Só chega aqui, ela não é preferencial. Então quem não está acostumado, a tendência é passar direto. É o que está acontecendo aqui, diariamente. E os acidentes aqui, você já viu alguns? Já. Nesses dois anos já são vários acidentes e a gente já socorreu gente aqui, já ligamos para o SAMU, tudo. Por causa que ontem mesmo quase aconteceu outro acidente grave aqui. Então a gente, esperamos agora que resolva, né? A gente vai conversar com o Sr. Vicente, que mora aqui perto também. Há anos esse cruzamento é assim, Sr. Vicente? Há muito tempo é dessa forma aí, né? E o mais perigo é o acidente. Os carros, acontece a invasão. Uma vez uma caminhoneta chegou a subir em cima da calçada ali, ó. E qualquer hora vai acontecer um acidente grave aqui, né? Por falta de sinalização. E a Indurbi já prometeu algum tipo de semáforo aqui? Ou mesmo sinalização de solo? E até agora nada? De vez em quando eles fazem a sinalização, mas apagam em seguida, né? Fica apagada a sinalização e aí começam a acontecer os acidentes. Qualquer hora vai acontecer um acidente gravíssimo aí, né? E vai prejudicar todo mundo. A sinalização é boa, tinta, que eu acho que eles usam para pintar a sinalização de solo, porque não precisa nem chover muito, ela some, ó. Vocês viram que o morador relatou, não, até que eles vêm aqui e pintam, mas aí some. Que tinta bem malacafenta é essa, hein? A assessoria de imprensa da Indurbi em Bauru disse que o local citado na reportagem tem sinalização horizontal e vertical. É, a gente viu, tem mesmo. A assessoria afirmou também que caso a sinalização esteja desgastada, os motoristas devem ficar atentos. Aí, isso é cada um por si, né? Fica atento à sinalização vertical, tem que ter cautela. Nós temos que ter cautela. A responsabilidade é nossa. A culpa, em caso de ocorrência, a falta de sinalização, não. A culpa é nossa porque nós andamos muitas vezes com irresponsabilidade. Isso eu concordo, né? Mas tem como melhorar um pouco a sinalização porque isso serve para fazer também com que o povo fique mais atento. Com relação à implantação de semáforo, a Indurbi disse que não há previsão para que isso seja feito. Mas vai reforçar a sinalização do local na próxima semana e é o que a gente quer ver. Mas vai reforçar a sinalização. É, né? É, né? A CIDADE NO BRASIL